Saiu o resultado do sorteio da Caverna do Gollum! E quem ganhou foi? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos anunciar quem foi o grande vencedor ou vencedora do sorteio da Ewing da Caverna do Gollum. Mas antes, quem está chegando, não deixe de curtir o vídeo. Quem não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Bom, sem muitas delongas, eu vou contar para vocês como que a gente fez esse sorteio. Primeiro a gente entrou no site sorteiogran.com. Nós fizemos o login com a conta do Tolkien Talk e depois buscamos a URL do post oficial do Instagram sobre o sorteio e colocamos lá no sorteio grano. Aí apareceu o nosso vencedor, João Franco. Ele colocou as hashtags direitinho, olha só. Depois, corremos para o vídeo de anúncio do sorteio para ver se ele tinha colocado as hashtags no vídeo. Colocou, muito bem. Depois a gente fez uma busca no celular mesmo para ver se ele seguia a nossa conta no Insta e não só colocou lá as hashtags no post oficial. Sim, olha o João lá. Depois, entramos no Insta da Caverna do Gollum para verificar se ele seguia lá também. Aê, olha o João ali. Perfeito. Parabéns, João Franco. Essa linda eu em Diedoras, que é a capital de Rohan, é sua. Aê, olha o João ali. E agora é com você. Entra em contato lá com o Vinícius da Caverna do Gollum. Existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode mandar uma mensagem direta para ele lá na conta do Instagram dele. Ou uma mensagem via a fanpage dele lá no Facebook. A gente está colocando todos os endereços aqui para você. Ou, se você preferir, pode mandar uma mensagem para ele via WhatsApp. Eu vou te passar o número aqui, também colocar aqui na tela para você anotar. O DDD é 63 e o número é 981181776. Ou, manda um e-mail para ele, vinicius.sandri.yahoo.com.br. Aí, você manda o seu endereço para ele e ele envia a Elwin para você. E, quando a Elwin chegar na sua casa, não deixe de tirar uma fotinha e marcar o Insta do TT e da Caverna do Gollum lá. Aí, a gente pode repostar a sua imagem, tá bom? Aliás, vocês viram que a Caverna do Gollum está com uma identidade visual nova? Quem fez essa identidade visual foi o Alexandre Azevedo, que cuida da identidade visual aqui do canal. Tudo que tem de bonito por aqui é a ideia dele. Tudo que não tem de tão bonito assim é falha nossa. Olha como ficou muito legal a marca da Caverna do Gollum. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, hein? E confira também algumas action figures e colecionáveis que ele posta lá no Instagram dele. Quem sabe você se interessa por algum. Aí, é só entrar em contato com ele, beleza? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, João, parabéns por essa conquista. E, mais uma vez, muito obrigada ao Vinícius da Caverna do Gollum, que é um dos maiores parceiros do TT. Eu queria também mandar um abraço apertado para todos os padrinhos e madrinhas do TT. Se você quiser ser um, tem o link aqui embaixo explicando como. Você também pode ajudar o Token Talk comprando livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo, a gente também tem tudo explicadinho para você. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo das novidades. Não esquece de curtir esse vídeo, hein? E de comentar o que você achou. Se inscrevam também nas redes sociais do Token Talk. Curtam também os nossos parceiros. Obrigada a todos que assistiram a este vídeo. Um beijão para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.